Fala aí pessoal, tá começando o nosso perfil com César Galones, um podcast que traz entrevistas com artistas, fala da política nacional, assuntos em geral. E você que não é inscrito no nosso canal ainda, vá lá, se inscreve, youtube.com barra César Galones ou youtube.com barra Folha Noroeste, esse podcast ele é feito numa parceria César Galones, Folha Noroeste e eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado e vai poder participar e interagir com a gente também. Então faça isso e nós vamos estar juntos toda semana com um assunto diferente, um papo bem gostoso, um verdadeiro perfil daquela personalidade que você admira e que você queira conhecer também. Bom, hoje nós vamos receber aqui no nosso perfil o vereador Paulo Frange, vereador pelo sétimo mandato, com uma importância muito grande para a região Norte, Noroeste e São Paulo e eu tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo. Doutor Paulo Frange, seja bem-vindo ao nosso Podprosa. Obrigado César, é um prazer enorme estar aqui. O senhor é mineiro, né? Mineiro de Uberaba. É verdade, sou lá, nasci em Uberaba, vim para São Paulo em 1976, janeiro. Certo, se formou cardiologista em Uberaba ou em São Paulo? Eu formei médico em Uberaba e vim para São Paulo para fazer cardiologia no Dante Pazanese. Certo, e aí o senhor chegou a atuar como médico ou atua até hoje em paralelo com a vereança ou não? Sim, eu comecei minha vida no Dante Pazanese porque eu vim para São Paulo para ficar com o doutor Adib Jatelli. Era uma obsessão desde o primeiro ano de medicina, ser cardiologista e trabalhar com o doutor Adib. O doutor Adib naquela época já era uma lenda. Trabalhar com ele seria uma realização pessoal para o senhor? A maior realização de qualquer cardiologista. Chegou a realizar? Da América do Sul, sim. Fiquei cinco anos com o doutor Adib Jatelli. Tive a oportunidade de viver e conviver com ele todos os dias dentro do centro cirúrgico, dentro de UTI, Natal, Ano Novo. Ele era incansável. Operava dia e noite, os pacientes não ficavam sozinho. Ele era o último a ir embora de férias. Impressionante a capacidade de trabalho dele. Vim para cá, fui aprovado em primeiro lugar no concurso do Dante Pazanese, que na época era quase que uma façanha, porque todos que tentavam já tinham quatro, cinco anos tentando, porque eram muito poucas vagas para o Brasil inteiro. Mas por que eu disse do primeiro lugar? Porque Uberaba, a minha terra, tem uma cardiologia muito forte. Uberaba centraliza grande parte dos universitários do Centro-Oeste. Naquela época centralizava muito os grandes talentos da medicina, porque a Faculdade de Medicina foi fundada por Juscelino Kubitschek. Entendi. Então quer dizer, tem toda uma história. O senhor veio com uma preparação muito forte de lá para cá, né? Verdade. Agora você pode divulgar sua marca no mais novo produto do jornal Folha Noroeste, perfil Mídia Indoor, presente nos maiores comércios da região Noroeste. Entre em contato, 011-989-59-9367. Vamos trazer de volta agora, doutor Paulo Frange, o vereador Paulo Frange. Porque assim, o senhor já se disse vereador de São Paulo. E o senhor tem acesso a inúmeros bairros de São Paulo, mas eu preciso apresentar para você uma dificuldade que o piritubano enfrenta, né? E quem mora na Lapa também, porque é uma discussão que envolve pirituba e Lapa, né? Essa ligação viária pirituba-Lapa, que, por exemplo, no horário de pico, o piritubano tem extrema dificuldade em sair, em atravessar a ponte para poder acessar as marginais. E isso de manhã, na saída, na volta para casa, o problema talvez é até pior, né? Então, e a gente tem um projeto que se arrasta há pelo menos 40 anos, que é essa ponte, né? Pirituba-Lapa, que vai ligar a pirituba até a Lapa. E o senhor, nesses sete mandatos, nesses anos todos, o senhor deve ter acompanhado isso de perto, né? Acompanhamos muito de perto. A região sempre reclamou. Aliás, foi a minha primeira visita aqui, a primeira reclamação que a gente ouviu. E a gente veio para cá e eu fui parar a Vila Clarice e depois eu saí lá pelo sistema da Anhanguera e fomos sair longe para poder voltar à cidade. A região é nobre, né? À medida que os preços foram aumentando demais, da Pompeia, Perdizes, Lapa, as pessoas foram mudando para o lado de cá do rio e engrossou a migração para a região de Pirituba. E cada vez engrossando mais, né? Engrossando cada vez mais. Aja visto que nós temos aí o portal dos bandeirantes que está trazendo muita gente para Pirituba. Sem dúvida. Os que estavam aqui e que tinham dificuldade de sobreviver com o custo que foi aumentando, foi migrando para Perus, para Jaraguá, para Brasilândia, ir para os bairros mais distantes, que são mais baratos. O comércio é mais barato, tudo é mais barato. O condomínio é mais barato. E nós não temos um programa habitacional que pudesse ter feito ao longo dessa história a leitura de tudo isso. As pessoas foram comprando os apartamentos à medida que a indústria foi construindo. E na década de 70, para a construção das marginais, derruba uma ponte de madeira que era a passar e não põe outra no lugar. Entendi. E aí ficaram esperando. A gente sempre ouvia falar que ia fazer, que ia fazer. Ouvimos isso do prefeito Pita, ouvimos na época da Marta, ficamos esperando. Tinha tantas outras prioridades naquele momento. É, o Kassab chegou a falar numa declaração, inclusive para o jornal Folha Noroeste, naquele momento, e só uns 10, 15 anos atrás, que Pirituba era a bola da vez. Agora a ponte sai. Sem dúvida. O que que segura esse projeto? Na época, um dos projetos de transformar aqui a região de Pirituba num polo de desenvolvimento de eventos, turismo e tudo, naquela época nós ficamos tão empolgados que nós fomos parar lá na Itália para poder visitar o Milano, o centro de convenções, porque aqui ia ser uma coisa. Seria extraordinário. O projeto não deu possibilidade. Ele é um homem arrojado, é um político experiente, a gente esperava que pudesse andar, mas não deu. E adensou demais e aí nós temos trânsito com gargalo para ir embora, tem que passar pela Raimundo, tem que pegar o piquiri, tem que cruzar para o outro lado. A gente ficou sem entrar e sem saída. Quando veio a discussão da Operação Urbana Água Branca em 2013, ela chegou em dezembro de 2012, no último mês do Kassab. No mês seguinte, nós começamos a discutir a Operação Urbana Água Branca para poder refazer o conceito, para vender o certificado de construção com o CEPAC e ter um dinheiro no caixa. Esse projeto era arrojado porque toda aquela região da Barra Funda verticalizaria, ficaria moderna e tudo. E era importante. E quando nós vimos o mapa, no mapa ele tinha o desenho e tinha uma área chamada expandida, que poderia fazer habitação de interesse social, tratar a drenagem, melhorar e requalificar algumas coisas da própria drenagem para a gente não ter alagamento, com dinheiro desse CEPAC. E aí, no mapa não entrou Pirituba. E aí, nós fomos discutir isso com o prefeito Haddad, na época, e constituímos um grupo, uma reunião de grupo, as pessoas daqui de Pirituba foram todas lá. Era um movimento que tinha, movimento Ponte já, e já estava há muitos anos ligado ao pessoal do futebol, há muitos anos ditando por isso, vereadores antigos que estavam aqui, todos os vereadores da região. É porque nessa época do Kassab, vereador, a gente achou que ia realmente acontecer, porque foi implantado, inclusive, um canteiro de obras, né? Nós tínhamos certeza. Se você vê uma imagem aérea, está lá tudo abandonado, está tudo parado. E aí passou o Kassab, veio pelo menos mais uns quatro prefeitos, né? Veio o Haddad, o Dória, o Bruno Covas, agora o Ricardo Nunes, e ninguém fala mais de Pirituba. Ninguém fala mais dessa ponte. É, mas aí, exatamente. Agora, o que aconteceu? Quando foi feito esse desenho, o desenho foi feito com uma pequena barriga nele para que pegasse uma parte de Pirituba em cima da Raimundo de Pereira Magalhães. Por quê? Porque nós estávamos fazendo audiências públicas e nós queríamos colocar um artigo e conseguimos, que foi o dinheiro da venda do CEPAC, da Operação Urbana Água Branca, poderia pagar a ponte. Entendi. E isso deixou todos aqui muito animados, porque aí achamos um problema que era grave. Finançamento da ponte. Perfeito. E, mas tínhamos que ouvir o Ministério Público. Duas audiências públicas que foram feitas... Porque aí entra o Ministério Público, entra o urbanismo, entra tudo, né? As duas audiências públicas que nós fizemos na Câmara, com a presença do promotor, ele não questionou a mudança do mapa, não houve questionamento, sabia que era um clamor da região e não teve problema. Não foi vetado, ficou valendo e a gente sonhava com a ponte aí e começaram discussões de audiência pública, começaram a discutir como é que seria a ponte. O pessoal de Pirituba apenas tratava desse assunto. Andamos com isso um bom tempo. Já que o senhor falou, o pessoal de Pirituba apenas tratava dessa ponte, houve algum impedimento por parte do pessoal da Lapa de receber esse escoamento de pessoas? Não. Naquele momento, ninguém apareceu em lugar nenhum. Daquele período de 2013 até bem mais na frente, nada. Era apenas a ponte de Pirituba. E, lógico, Pirituba-Lapa. Num determinado momento do projeto já bem consolidado e com audiências com mais visibilidade, a população da Lapa também ficou sabendo da história disso, porque eles não sofrem com a saída. Quem sofre é o pessoal de Pirituba. Perfeitamente. E aí, essa informação, ela chega a um grupo maior de pessoas e começaram a questionar o projeto. Olha, a ponte é só uma transposição. É para ir e para voltar. Ah, que beleza. Vai ter ciclofaixa. Que bom. No meio. Vai ter... Ah, tem o corredor. A ponte tem um corredor. De ônibus. Para poder dar vazão. Que bom. Ah, precisa de fazer um alargamento na parte norte da Raimundo Pereira de Mangalhães, porque senão o pessoal vem e vai ficar parado ali perto do portal. Perfeitamente. Então, foi feito, foi colocado. As audiências foram contribuindo e o desenho começou a ir mudando. O pessoal da Lapa, quando entrou, eles trouxeram também as suas inovações e foram todas acolhidas. Alça, acesso, o problema de cruzar a ponte daqui para lá e ter que dar a volta naquele colégio da chamada Alça Urbana e não ter que colocar nada em cima, porque chegaram a pensar até em fazer uma alça por cima, um absurdo, botar a escola debaixo do viaduto. Enfim, isso recheou o projeto. Ao invés de ser uma simples transposição, virou um complexo e foi encarecendo o projeto também, né? Exatamente. Ele começou com uma continha perto de 180 milhões e quando nós vimos estava em 250 e aí quando tudo isso está pronto apareceu mais um problema. E como é que faz para largar tudo até para chegar no terminal da Lapa? Aí tem que alargar a John Harrison, tem que fazer um monte de situação, tem que drenar, tem que desapropriar, tem que desapropriar. Conclusão, projeto todo prontinho, 386 milhões. Projeto pronto é o projeto que está hoje, 386 milhões. Mas, o que que deu errado nesse momento? As vendas do CEPAC foram para o leilão e não vendeu. Entendi. Porque o preço do CEPAC... Não houve interesse por parte dos investidores. Não, o preço do CEPAC estava alto e naquele momento, por volta de 2015, por aí, o Brasil quebrou. Nós estávamos com um PIB de mais 2,5 e ficamos com um PIB de menos 3. Então, quebrou. Ou seja, qualquer investimento poderia ser uma grande furada. Ninguém quis construir, ninguém comprou o CEPAC e aí nós ficamos sem dinheiro com o projeto, andando. Entendi. Bom, com isso, as contribuições que vieram da Lapa são muito bem-vindas, junto com o pessoal de Pirituba. As audiências passaram a ser juntas, de lá da ponte, de cada ponte. Ora, não tem nada mais rico e mais importante do que a audiência pública que você ir com um espírito de ouvir, anotar e tentar achar a solução. Se você procura um salão de cabeleireiros com boa qualidade, atendimento e profissionalismo, você precisa conhecer Moura Cabeleireiros. Nesse momento que estamos enfrentando, sabemos o quanto é importante cuidar da saúde mental e da autoestima, já que ambos estão ligados ao psicológico. Que tal fazer uma mudança no visual no Moura Cabeleireiros? Fazer luzes nos cabelos, as unhas, um corte especial, morena iluminada ou um ruivo lindo? Se transforme e renove a sua autoestima. Vamos pensar mais no autocuidado, no amor próprio e focar mais em si. Mas tudo isso sem deixar de lado a segurança e saúde durante a pandemia. Moura tem dois endereços, Avenida Mutinga 1650 e também no Tietê Plaza Shopping. Moura Cabeleireiros. As pessoas de Pirituba, as lideranças, são organizadas, elas participam de audiência pública? Participaram. No caso da ponte, nós percebemos que a ponte realmente é um problema da região mesmo, porque não faltaram, as audiências públicas nenhuma foram vazias, todas cheias, todas à noite. Então, ou seja, tem um grau de interesse muito grande por parte da população que essa obra seja executada. Muito grande. E aí a evolução foi. Quando chegou na eleição que o prefeito Doria foi eleito, isso continuou sendo tratado e quando o prefeito Bruno assumiu, ele deixou uma frase que marcou todos nós. Não vai ficar nenhuma obra parada no meu governo. E aí foi quando ele foi para cima das UPAs que estavam paradas, os hospitais que estavam parados e esse projeto estava parado. O que que acontece? O plano diretor mudou a forma de cobrar o uso do solo em São Paulo. E com isso nós passamos a receber muito dinheiro de uma coisa chamada autórgona onerosa, que é aquilo que se compra da prefeitura para poder construir prédio. Certo. E aí o caixa encheu de dinheiro. Para um caixa que vivia com 200 milhões, 250, uma ponte custando 386, de repente o caixa passou a ser um bilhão. Hoje ele está com quase um bilhão e 300. Isso gastando. Perfeitamente. E ele é usado para infraestrutura, ele pode ser usado para habitação e pode ser usado para fazer mobilidade urbana. Perfeito. O prefeito veio aqui em Pirituba e disse, vamos construir a ponte sem sepac, aquele lá da Água Branca. Certo. Vamos construir a ponte com dinheiro de autórgona onerosa. Ah, isso é uma maravilha. Perfeito. Aí a gente fala, sonho realizado. Se tivesse que pagar a vista, pagava quatro pontes. Perfeitamente. E hoje ainda paga quatro. E projeto pronto, faltava só sair o Ia Rima, saiu o estudo de impacto ambiental do Verde, saiu tudo redondinho, começa a ponte. Então, foi uma alegria. Vamos começar a ponte, dinheiro no caixa e em seguida, quando chegou 2020, mês de março, dia 20 de março, o Ministério Público suspendeu a obra e pediu para tornar sem efeito o estudo de impacto ambiental, porque foi feito um estudo de impacto para transposição. Certo. E todos esses recheios que nós fomos trazendo novo das audiências públicas não estão todos contemplados dentro do estudo de impacto ambiental, que é longo, que é demorado. A velocidade de produzir esse Ia Rima não foi a mesma velocidade de construir a planta e o desejo junto. Entendi. E aí tinha uma licitação, uma ganhadora, a empresa estava lá, montou dinheiro no caixa. O prefeito Bruno imediatamente botou dinheiro na conta da secretaria no código ponte. Então, está lá. O código tem lá. Então, para começar, põe 25 milhões. Agora vai voar, né? Agora começa. E voou mesmo. Pouquinho tempo que ela andou, nós gastamos 8 milhões. É o que está lá. Tem os pilares todos. A parte que foi feita para baixo, que a gente não vê, está atrás dos tapumes. É muito profundo, é muita coisa. Tem 8 milhões ali. Perfeito. E aí foi suspenso, o dinheiro ficou ali. Depois o dinheiro foi transferido para a conta do governo novo. Mas cumprimos a ordem judicial. O que é 20 de março? A semana em que também o Estado determinou que nós tínhamos que ir para casa, ficar quieto. Perfeitamente. Foi o auge, foi o... Estaurou-se a pandemia no Brasil e São Paulo. A pandemia não fica em casa. Fica em casa e acabou. Agora você imagina, todo mundo em teletrabalho, ainda sem entender tudo isso. O judiciário também, com todas as dificuldades da gente acertar tudo isso. E a prefeitura, com todo o foco no Covid, a ponte ficou relegada ao segundo plano, embora continuaram trabalhando com o judiciário para poder achar uma solução. Isso tudo caminhou até que a solução saiu agora. Ou seja, nós estamos em 21. O senhor me trouxe aqui um documento com informações atualizadas. Eu não tive tempo de ler o documento, mas eu queria saber o que esse cronograma, o que essas informações trazem. E aí, agora, aqui o que está dizendo é que, tudo bem, tem que atender o que o Ministério Público determinou. Se não fosse uma obra pública, fosse entre eu, você e mais alguns, a gente diria o seguinte, olha, qual é a rima que está certa? Aquele da ponte? É. E o que está errado? Tudo aquilo que está no entorno. Então vamos fazer na ponte? Isso. Isso poderia ter acontecido em 20 de março do ano passado? Enquanto a gente faz o e a rima da outra parte, teríamos continuado. Mas nós sabemos que, infelizmente, com o Poder Público não é assim. Não é assim. Tem regras para cumprir. Principalmente quando entra Ministério Público, enfim. E nós somos absolutamente cientes de que nós não temos que discutir com o Judiciário, nós temos que cumprir o que eles determinam, porque eles têm competência para isso e o Poder Judiciário, principalmente o nosso de São Paulo, é riquíssimo em qualidade. E eles acertaram. Então, realmente, nós fomos afoitos. A velocidade com que o desejo foi tentado e transformação para uma realidade acabou deixando essa margem para que o Judiciário nos corrigisse. E onde está chegando o acordo? A obra da transposição, a ponte, a norte e a sul, aquela que vem de barra e a que vai, essas aqui, nós temos o Iarrima. Perfeito. Está valendo. Concomitantemente a isso, nós vamos começar a obra e já produzindo o Iarrima, o estudo ambiental, do restante todo. Foi refeito com a Prefeitura, junto com a Secretaria e o Ministério Público, os prazos. O primeiro problema que viria é o seguinte, vai que a empresa não aceite o mesmo valor. Eles concordaram com o mesmo valor. Então, mesmo... Que é um problema muito grande, que poderia gerar um problema muito grande com o andamento do projeto, né? Sem dúvida. Então, todo mundo abriu mão de alguma coisa. E ficou claro, nessa situação que nós estamos hoje, de que o Ministério Público está autorizando a manutenção dos canteiros, porque os canteiros ficaram também sem manutenção nesse período, não podiam nem entrar. A posição do Ministério Público foi muito firme. Então, está lá, nós vamos fazer a manutenção dos canteiros, requalificar tudo aquilo, preparar tudo isso, preparar o outro Iarrima, enquanto isso passa um período, ninguém aqui... A coisa começa a andar, mas ninguém aqui vai ver obra nova lá, nem nada subindo. Perfeito. Porque está fazendo tudo isso com Iarrima e começando já a armar a transposição. Eu posso... Prazo total de tudo isso, 39 meses para ficar tudo pronto. Isso vai... Nós estamos em outubro... Então, estamos em outubro de 21. Três anos seria outubro de 20. E quatro. E quatro, mais sete meses para frente. Perfeitamente. Praticamente um ano depois da próxima eleição. Portanto, gente, não há nenhuma situação dessa ponte ter característica eleitoreira. Perfeito. Ela, na verdade, o Ministério Público colocou o tempo junto com a empresa, junto com o município, o que está sendo colocado no acordo é no mínimo 39 meses. Ela vai ficar pronta um ano depois. Eu posso repetir a manchete de dez anos atrás? Pirituba é a bola da vez? Ah... Pode. Hoje, a luz da obra da ponte é uma alavanca. E a luz da revisão do próprio plano diretor, que já trouxe grande esperança para a região de Pirituba, na revisão vai facilitar mais ainda. A região de Pirituba e até um bom pedaço do Jaraguá, vai ter um ritmo de implementação de atividades econômicas, gerando emprego aqui, muito maior do que a gente imaginava 20 anos atrás. Então, é muito positivo esse pensamento. O senhor acredita que o prefeito Ricardo Nunes está corroborando com essas ideias? Está compactuando com essas ideias? Sem dúvida. Olha, o Ricardo Nunes foi vereador oito anos conosco, muito ativo lá, muito ativo. O Ricardo Nunes não é de ficar subindo em mesa e colocando faixa de que foi ele que fez, mas não faltava a Câmara, estava presente em todas as reuniões e participou de tudo conosco durante oito anos da Comissão de Finanças, que é o forte do trabalho do Ricardo Nunes, que é o que destacou a CPI dos bancos, que ainda trouxe mais de um bilhão de reais de impostos que não eram pagos aqui. Ele é que conduziu. Então, ele conhece profundamente esse assunto. Então, não vejo nenhuma dificuldade. Pelo contrário, com ele ficou muito fácil o diálogo. Já foi todo produzido pelo Bruno Covas e aqui ele acompanhou e o prosseguimento vai ser automático. Ele conhece bem o problema. Eu acho que, de agora pra frente, é a gente acreditar em tudo isso, porque não vai ter mais gargalo jurídico. E uma coisa a gente pode garantir. Não falta e não faltará dinheiro pra ponte. Imposta nenhuma. Por quê? Quando eu falei que tem um bilhão e trezentos, mesmo que a gente gaste cem milhões em alguma coisa amanhã, não faz a menor diferença, porque o Fundurbe, onde está indo esse dinheiro, está recebendo, por mês da construção civil, cento e vinte e cinco milhões na conta. Ou seja, a cidade está... A porte financeiro tem. Isso. O plano diretor e a lei de zonamento está permitindo que a cidade desenvolva, principalmente do ponto de vista de construção civil, novos empreendimentos, empreendimentos habitacionais, comerciais. E isso não vai parar por aí. Vai aumentar ainda. É bom falar nessa autóloga onerosa, porque quando alguém passar na rua, passar num bairro e ver os prédios, veja de dois ângulos. Um, a gente às vezes questiona muito a verticalização. Perfeitamente. A outra... Poluição visual. Veja pelo lado bom. Tudo que está sendo construído acima do tamanho da área do próprio terreno, está pagando para a prefeitura um dinheiro chamado autóloga onerosa, que vai me dar corredor de ônibus, requalificação do nosso viário, habitação de interesse social, e obras anti-enchente, piscinão, tudo que é infraestrutura. Esse dinheiro não pode ser gasto em nenhuma outra atividade. Eu não posso pagar salário, eu não posso aplicar em nada. Só que, só nessa situação. Portanto, esse dinheiro, ele é só para investimento. Então, o senhor daqui vê com bons olhos o futuro de São Paulo, o futuro de Pirituba, da Zona Oeste, Noroeste, Zona Norte. Sim. Com bons olhos. Muito bons olhos. São Paulo, na opinião do senhor, daqui para frente se abre normalmente. Vamos falar da Norte. Com a revisão agora do plano diretor estratégico. Quando você olha o mapa de São Paulo, e olha para São Paulo, você vê o Tietê aqui. Isso. Aí eu vejo a Ianguera, vejo a Fernão Dias. Perfeito. Tem na Câmara um projeto que nós participamos aqui. Eu vou citar o nome dos vereadores que fizeram o projeto. Perfeito. Paulo Sineto, Paulo Frange, Fábio Riva, Eliseu Gabriel. Os quatro assinam o projeto. Fórum de Desenvolvimento Noroeste, permitindo incentivo fiscal para desenvolvimento ao longo do eixo da Ianguera. Ao longo do eixo da Fernão Dias. Portanto, dois poros de desenvolvimento laterais. Perfeitamente. Aqui no meio, um eixo de desenvolvimento que não tem volta mais, que é o eixo do metrô que liga São Joaquim até Brasilândia. Já estão lá, com 3 mil funcionários, fevereiro para frente 9 mil. E hoje já passaram na porta da minha clínica, deixando o papel, que a partir de agora vai até as 22 horas e 18 minutos o trabalho todos os dias. Todos os dias, para poder entregar essa obra mesmo. Então, eu tenho um eixo aqui do lado de Pirituba, que vai ser um eixo de desenvolvimento enorme. Eu já tenho um eixo mais antigo, mas que está em desenvolvimento, que é o eixo de Santana Tocuruvi. Isso. dois poros laterais e fica o meio vazio, que é Limão, Cachoeirinha, Casa Verde, que está sendo desenhado uma operação urbana para que a gente possa daqui a um ano, dois, aprovar uma operação urbana para desenvolver essa área também. Então, a Zona Norte tem dois milhões e duzentos mil habitantes. Ela vai evoluir muito daqui para frente. Conselho, quem tem terreno grande ou pequenininho do lado de cá do rio, na Zona Norte, não venda, porque a valorização vai dar muito mais do que qualquer investimento. Ou seja, tem, mantém, segura que vai dar certo. Aqui ainda tem muita área livre para construção. E ainda tem um terreno com valor comercial que é possível comprar e construir. Porque quando você passa a ponte para lá, na região das Perdizes, o valor do metro quadrado do terreno faz com que o apartamento tenha que ser vendido a vinte mil reais o metro quadrado. Perfeitamente. Então, hoje aqui a gente consegue... Hoje aqui é a bola da vez. A bola da vez. E você? Como é que está o seu sono? Está de qualidade? Ah, não. Não está dormindo bem? Está com insônia? Acordando no meio da noite? Virando de um lado na cama? Gente, o vilão da sua saúde pode ser o seu colchão. Por isso, eu, César Galones, recomendo para você sempre o colchão tecnológico da Sono Quality. Um colchão que vai trazer um sono com mais conforto, vai combater dores nas costas, nos ombros, no pescoço, o famoso bico de papagaio. E, além de tudo, te dar um sono reparador, repousador, você vai dormir a noite toda e acordar bem, disposto para conquistar os seus objetivos. Quer mais informações? Ligue agora, gratuitamente, para a Sono Quality. 0800-004-0102. 0800-004-0102. Peça informações, convide o representante, ele vai até você e apresenta o colchão. Se você gostar, você adquire, senão você não tem compromisso. Mas o importante é pensar na sua saúde e qualidade de vida. Saúde é o melhor investimento que o ser humano pode fazer. Durma a partir de hoje no colchão tecnológico da Sono Quality. 0800-004-0102. Sono Quality, o colchão do Brasil.